Bem-vindo ao Diário das Fotógrafas, um espaço onde daremos dicas sobre fotografia. Hoje eu vou explicar duas formas diferentes de instalar os presets, que são tipo filtros, no Lightroom. Vamos lá? Então existem duas formas de instalar os presets, que são esses filtros, no Lightroom. A primeira forma é que você vai entrar no Lightroom, então aqui eu abri o Lightroom Classic. Eu estou na biblioteca, onde a gente importa as fotos. Eu vou para a revelação, Develop. Na aba, no menu do Develop, na lateral esquerda, tem aqui escrito Presets. Provavelmente vai estar fechado. Você clica nesse triângulo para abrir, e aí logo ao lado tem um Mais. No Mais, a gente vai importar os presets que já estão salvos no seu computador. Eu coloquei os meus no Desktop, na mesa, porque fica um pouco mais fácil. Então você vai selecionar os presets, e importar. Automaticamente, quando finalizar a importação, ele já aparece aqui na lateral esquerda. Você abre com um triângulozinho. No caso do meu preset preto e branco, monocromático, a única coisa que eu preciso fazer é aumentar ou diminuir a exposição. E pronto. Então esse é o primeiro jeito. Então a segunda forma de instalar os presets no Lightroom é a seguinte forma. Você salva no seu Desktop ou em algum lugar do seu computador os presets. Aí você abre o Lightroom. Você abre no Lightroom Classic. Aqui em cima, onde está escrito Lightroom Classic, que você vai nas preferências, e na aba dos presets, você vai pedir para mostrar os presets. Quando você clica aqui, ele abre aonde os presets foram salvos no seu computador. Aí você fecha o Lightroom. Veja que aqui não está no... Na revelação, no Develop, não está mais aqui. Que eu deletei para a gente fazer do segundo jeito. Aí você vai copiar a sua pasta e vai colar nessa pasta dos settings, né? De onde abriu o Lightroom. Aí eu fecho essa pasta e reinicio o Lightroom Classic. Quando a gente reinicia, ele vai já abrir com a pasta e os presets salvos dentro da mesma aba da revelação. Então vamos ver como é que vai ficar aqui agora. A gente vai lá na revelação. Assim que abrir. E é muito legal, porque se de uma forma não der certo, você tem essa segunda opção. Na pasta revelação, Develop, quando você olhar na lateral esquerda, você vai ver aqui já salvo dentro do Lightroom. Boa sorte criando seus presets. Espero que criem lindas recordações também. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.